Alô você, vamos comentar brevemente a questão de direito penal da prova discursiva do CFO da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Acho uma prova bem interessante, tem mil elementos aqui constantes da prova redação do caso. Eu creio que se a banca quiser fazer um espelho completo, ele virá bastante longo, virá bastante cheio, recheado de informações. E o candidato que tem um conhecimento mais holístico, tanto da legislação quanto da jurisprudência, certamente sairá na frente. Gostei da prova de direito penal, achei boa. Vou fazendo a leitura junto contigo e a cada trecho que me parecer relevante eu pauso e comento. Alberto e o adolescente júnior, já para aqui, sempre que tem um maior de idade com um menor de idade, você já imputa para o primeiro uma corrupção de menores num 244B do ECA. É claro que a questão não deixa muito clara, muito evidente a idade do Alberto e nem se logo de início ele é penalmente imputável. Agora, o fato da questão tê-lo colocado logo antes de, aspas, o adolescente, indicia nesse sentido. Então já temos aqui uma corrupção de menores em desfavor do Alberto. Bom, esse retirar as barras de chocolate é claramente um crime de furto. Eles entram num lugar, pegam coisas alheias, móveis. Por que são coisas? Porque a barra de chocolate é uma coisa. Por que é móvel? Porque ela se move de acordo com a legislação civil. Por que é alheia? Porque ela pertence ao departamento, à loja de departamentos. Portanto, um crime de furto. Agora, veja como o texto se refere aos dois juntos. Então, ingressam na loja, retiram da prateleira, ocultam nas... Vai sempre no plural, sempre se referindo aos dois personagens. Por que isso é importante? Porque está claro que os dois cometeram essa infração juntos. A mim me parece que se trata, portanto, de concurso material de crimes em desfavor do Alberto entre o furto e a corrupção de menores. Eu não acharia impossível se alguém entendesse aqui um concurso formal de crimes. Não me parece a melhor posição. A melhor ideia aqui, a mim me parece, é que são duas ações bem delimitadas. Primeiro a corrupção de menores e depois o furto. É o modo como eu leio, mas eu reconheço que tem discussões sobre isso na doutrina. Acho que o gabarito será concurso material de crimes, mas se vier concurso formal, também não acho impossível, mas creio que será material. Um segurança, porém, observa a movimentação... Bom, antes da gente seguir. O Alberto, claro, vai responder pelo concurso material de crimes entre o furto e a corrupção de menores. O adolescente júnior, como não é penalmente imputável, não pode responder por crime e responderá somente por fato análogo a delito de furto. Isso é importante porque, lá no final, a questão diz assim. Diante do caso narrado, discorra sobre a relevância criminal das condutas praticadas por Alberto à luz do ordenamento jurídico penal. Beleza, a questão só pediu a conduta do Alberto, que é o maior de idade. Será que o candidato deveria ter também dito expressamente que o adolescente pratica um ato infracional análogo? Bom, objetivamente, isso não está comandado pelo anunciado da questão. Agora, eu já cansei de ver mil vezes essa mesma banca cobrar coisas no espelho que não estão razoavelmente englobadas no comando de prova. Eu acho que não é impossível aparecer ali. Ah, o candidato deveria ter dito que o adolescente responde por um ato infracional. De fato, se acontecer isso, tem que recorrer, porque não está pedido expressamente. Mas não acho impossível, dado o histórico dessa banca, em outras provas de carreira policial, fazer coisas semelhantes. A ver. Um segurança, porém, observa a movimentação suspeita e passa a acompanhá-los. E já para, aqui já tem um outro ponto interessante. O fato do segurança fazer essa movimentação para realizar esse acompanhamento, essa vigilância, torna o delito de furto impossível? Por si só não, com certeza vai aparecer no gabarito a súmula 567 do STJ que diz Sistema de Vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. A súmula 567 do STJ com certeza vai aparecer ali. Ok. Quando eles deixam a loja sem haverem pago pelos citados produtos, o segurança os aborda, ocasião em que Alberto e o adolescente o agridem, desferindo-lhe socos. Aqui temos certamente uma lesão corporal leve. Poderia ser uma vias de fato também da lei de contravenções penais. Não tem no enunciado a exata delimitação do resultado naturalístico dessas agressões. Portanto, sem o resultado, se a gente for adotar o princípio do indub pro réu nas duas saídas juridicamente aceitáveis, prefere-se a mais benéfica ao imputado que seria vias de fato. Mas não acho que será, não. Acredito que a FGV dará isso aqui como um crime de lesão corporal leve contra o segurança. Ok. Já que nós temos aqui o adolescente e o maior de idade agindo juntos novamente, se a banca quiser fazer um espelho muito completo, vai colocar a informação de que há concurso de agentes aqui nos termos do artigo 29. Não tem necessidade dos dois serem imputáveis para aplicar o 29 Código Penal. Mas, de novo, lá no comando só está mandando discorrer sobre o Alberto. Então, acho que quem discorreu sobre o Alberto está dentro do comando de prova. Beleza. Agridem, desferindo-lhe os socos e, na sequência, empreendem em fuga. Policiais militares, que estavam na viatura em patrulhamento, ao avistarem Alberto e o menor correndo e, depois de ouvirem gritar pega ladrão, iniciam a perseguição, logrando alcançar somente Alberto, com a maior de idade, que, para não ser preso, morde a mão do soldado PM Bernardo, lesionando-a sem gravidade. Traiçoeiro isso aqui, né? Porque, lesionando-a sem gravidade, você tende a marcar uma lesão corporal do 129 Código, que é uma lesão corporal leve e fim de papo. Tem que se atentar, porém, ao parágrafo 12 do 129, que diz Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no 142 do 144 da Constituição, integrante do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente com sanguínea até o terceiro grau, em razão de sua condição, a pena é aumentada de um a dois terços. Sem sombra de dúvidas é o caso, já que o soldado PM Bernardo encontra-se no rol dos agentes integrantes dos órgãos de segurança pública e foi mordido, portanto agredido, no exercício da sua função. Então, o parágrafo 12 do 129 certamente aparecerá no gabarito. Creio eu, né? Certamente é difícil, mas creio eu que sim. Ok. O Bernardo acabou, então, detido por este e por seu colega, o Cabo PM Costa. Com o preso, são recuperados todos os chocolates retirados da loja no valor de R$ 87,00. Já para aqui. Há duas discussões, pelo menos duas, que podem ser feitas. O fato da coisa ter sido recuperada imediatamente, por si só, é uma situação de aplicar o princípio da insignificância, por si só não é. Embora a literatura mais crítica vá nesse sentido, dizendo assim, olha, nós temos um, digamos assim, uma análise que leva em conta somente o dano da coisa, somente o dano ao bem jurídico lesado. Essa não é a posição do STJ de maneira nenhuma. A posição do STJ é no sentido de que deve ser analisada toda a contextualização do fato e, portanto, esses elementos aqui da mordida, da violência, podem colaborar para a não aplicação da insignificância. O segundo dos dois elementos aqui que eu acho interessante é o valor, né? R$ 87,00 é menos de 10% do salário mínimo, o que, de acordo com o STJ, é o critério para se adotar a insignificância. Porém, esse contexto todo aqui, acho eu que a banca dirá ser mais reprovável nos termos do HC 84412 do Supremo e, dessa forma, não aplicará a insignificância. Além de um simulacro de arma de fogo, aqui fica claramente definida uma discussão. Olha, até aqui eu disse a você, bom, provavelmente nós temos um furto. Mas aqui abre-se a possibilidade de uma discussão. Tudo isso aqui é um furto com a posse de um simulacro de arma de fogo ou é um roubo dado que o sujeito primeiro subtraiu as coisas e depois procedeu com violência contra o segurança e contra os policiais para manter a posse da coisa. Eu creio que essas duas posições são discutíveis. Eu não vejo roubo aqui na descrição dos fatos. Me parece muito mais um furto do que um roubo, porque me parece que essas agressões depois do Alberto ao policial e ao segurança, elas vêm num novo curso causal que me parece que já estava esgotado. Até porque o furto se consuma no momento da inversão da posse da coisa. O roubo também, mas o roubo tem esse outro elemento que é o emprego da violência e da grave ameaça ou, se for o caso, que não é aqui da redução da capacidade da vítima de resistir. Então, me parece que aqui a resposta tem que ser cindida. Me parece que primeiro há um furto que se consuma e depois há esses atos todos de violência que são autônomos. Agora, dá para discutir o roubo majorado? Em tese, dá. Vejamos se ele está correto. A majorante da arma de fogo se aplica aqui ao caso? Não, porque isso aqui não é uma arma de fogo. É simplesmente o simulacro da arma. O simulacro de arma não é arma. O simulacro da arma pode tipificar a grave ameaça que o delito de roubo requer. E nesse sentido, inclusive, tem julgado recente do STJ, é o RESP 1994182, que diz que nesse sentido, quando nós temos roubo com o simulacro de arma de fogo, não se aplica o 44 que admite ali a conversão da pena. Eu acho que os elementos aqui, eles tanto no início indicam que é um furto por conta da súmula e do fato de segurança ter exercido essa vigilância concreta, quanto no final esse emprego da expressão simulacro de arma de fogo parece fazer muita referência a esse específico julgado que era um julgado de roubo. Então, precisaremos aguardar para ver como é que a banca vai se posicionar. Eu creio que o mais correto aqui seja furto e lesões subsequentes. Mas não acho absurdo quem marcou roubo. Acho que também é cabível essa interpretação, sobretudo pelos elementos aqui do caso concreto. Ok. Posteriormente, a prisão de Alberto, adolescente... Antes da gente seguir, é cabível aplicar o 16 aqui, que é o arrependimento posterior? Não, porque as coisas foram recuperadas e não devolvidas. Isso tem uma total diferenciação para a aplicabilidade ou não do artigo 16, então não é o caso. Além do simulacro da arma de fogo. Beleza. Posteriormente, a prisão de Alberto, adolescente e infratoria identificados, restando apurado que ele já possuía antecedentes infracionais. No que se refere ao princípio da insignificância, eu já disse a você, o STJ tem adotado uma linha segundo a qual requisitos subjetivos também têm que ser levados em consideração. Assim, reincidência, habitualidade deletiva e essas coisas costumam ser consideradas pelo STJ. Nós não estamos falando de reincidência aqui porque o sujeito é adolescente, mas ele já tinha antecedentes infracionais. A insignificância não cabe no roubo. E aqui nós temos alguns elementos que indiciam que a insignificância seria um elemento a ser debatido. Por exemplo, o valor de menos de 10% do salário mínimo da coisa furtada ou roubada, que são os R$ 87,00. Esse elemento aqui dos antecedentes infracionais. Ao mesmo tempo, o fato de que as coisas foram imediatamente recuperadas. Então, eu creio que a posição preferencial é essa que eu segui. Furto com lesões corporais seguintes. Mas, de novo, não acho impossível que quem preferiu a linha do roubo pontue. Só não pode majorar o roubo porque não é arma de fogo, mas certamente a grave ameaça está presente. E eu acho, meus amigos, que são esses os elementos que eu, primo Ictoculi, vejo aqui na questão. Acredito que o gabarito passará por alguns deles, se não por todos. Eu dei uma olhada também na prova de processo penal e achei ali alguns elementos que cabem divergir. Como, por exemplo, na conversão da prisão, achei elementos ali divergentes, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Talvez aqui a banca pontue também quem dê resposta de divergente. Eu estou bastante ansioso para ver esse gabarito. Beleza? É isso. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Forte abraço. Até lá.